Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, pelo convite da Agência da Região Metropolitana de Belo Horizonte, cumprimentar as autoridades aqui presentes e a todos os participantes, me convidaram para falar sobre o tema de cidades inteligentes, dado o tema da conferência, e queria começar citando que as Smart Cities, ou cidades inteligentes, elas estão cada vez mais em evidência, mas dificilmente a gente sabe descrever exatamente o que elas são. Seriam cidades que conseguem adotar de forma descentralizada o conjunto de novos aplicativos de diversos provedores voltados a serviços urbanos que cada vez mais estão presentes no nosso dia a dia? Ou seria então a contratação de uma grande empresa para gerenciar e monitorar todos os serviços urbanos da cidade como um grande centro de comando? Estariam os chineses implementando cidades inteligentes no momento em que usam tecnologia e Big Data para monitorar os seus cidadãos? Songdo, um distrito na Coreia do Sul, se propôs a implementar os conceitos da Smart Cities em um grande projeto em uma nova região da cidade. A 12 quilômetros do aeroporto de Seul, uma área de mil hectares, foi lançada em 2002, com uma meta de receber 300 mil habitantes em 13 anos, com uma solução de tecnologia integrada da Cisco. 16 anos depois, Songdo foi um grande fracasso. Tem apenas 70 mil habitantes depois de um investimento de 40 bilhões de dólares. O mesmo vale para a Masdar, uma chamada Smart City, construída no meio do deserto de Abu Dhabi, que até hoje permanece vazia. Esse exemplo nos faz lembrar de algumas coisas, que adensamento demográfico não é uma coisa que se gera, mas é algo que se permite acontecer a partir de uma demanda já existente por território. E que cidades não são feitas de tecnologias ou de prédios, mas sim de pessoas com necessidades muito simples. As necessidades, na verdade, são mais simples do que parecem. Moradia adequada, saneamento básico, meios de transporte adequados, acessibilidade ao mercado de trabalho e serviços. É possível, sim, atingir isso sem fibra ótica, aplicativo celular ou grandes centrais de comando. Antes de pensar em tecnologias futuras, eu queria lembrar para vocês que a região metropolitana de Belo Horizonte, hoje ainda tem centenas de milhares de pessoas morando em favelas, concentrando quase 5% das favelas do Brasil. Belo Horizonte tem mais de 11% dos moradores, ou mais de 300 mil de seus cidadãos, em condições precárias, sem acesso ao mínimo de infraestrutura e serviços. São ainda mais centenas de milhares em moradias que chamam de semiformal, com título de propriedade, mas sem seguir as regras que incidem sobre o seu terreno. A capital mineira também tem um índice de acessibilidade à moradia preocupante e uma realidade brasileira que, de forma geral, está longe de ser positiva. Esse gráfico mostra a razão entre o preço médio de imóveis listados pelo índice FIP-ZAP e a renda média familiar das maiores capitais brasileiras. No caso de Belo Horizonte, o cidadão precisa, em média, gastar cerca de 12 vezes o seu salário anual para comprar um imóvel. O que evidencia a sua falta de acessibilidade. A região metropolitana de Belo Horizonte também é espraiada ou espalhada no território. A mancha urbana, visível por essa imagem de satélite, é assustadora. Essa imagem nos faz refletir sobre as decisões de planejamento que tomamos para a cidade. Alguns dirão que isso é resultado de falta de planejamento, de falta de regulação. No entanto, sabemos que a regulação incide sobre esse território, afetando a decisão de onde empreendimentos, moradias e negócios serão localizados desde a própria Fundação de Belo Horizonte, considerada uma cidade planejada. Ainda, se fôssemos fiscalizar essas ocupações informais, removendo-as ou exigindo os mesmos padrões que vemos no mercado formal, geraríamos um desastre do ponto de vista social, uma alternativa impensável. Outros dizem que a cidade cresceu demais. Mas se tem uma variável que a gente não consegue controlar, seja o planejador ou gestor público, é o tamanho de uma cidade. Não há um momento da cidade que fechamos a porta, geramos a chave e impedimos que as pessoas entrem. Aliás, o objetivo deve ser justamente o contrário. Como podemos tornar a cidade mais atraente e mais acessível, gerando um crescimento de forma sustentável? O que fica talvez mais evidente ao observar essa mancha urbana é que o impedimento da construção de uma unidade de moradia na região central gera um efeito em cascata de espalhamento urbano. Ou seja, uma unidade que deixa de ser construída na região central, ela não vai sumir. Ela irá para mais longe. Isso faz com que a região metropolitana cresça mais do que a própria capital, embora seja ainda a capital ou o epicentro econômico da região. Concentrando, demanda por espaço, mas sem possibilitar a expansão adequada de espaço construído para abrigar as pessoas que aqui desejam morar. As cidades não fogem da regra básica da oferta e demanda. Sem oferta suficiente para uma demanda crescente, preços vão aumentar ou alguns ficarão de fora desse mercado. A urbanização dispersa gera altos custos de infraestrutura. Se há aqueles que argumentam que não é possível adançar as regiões centrais por ausência de infraestrutura adequada, é preciso reconhecer que o custo de infraestrutura e de serviços públicos nas periferias é substancialmente maior. Ou seja, a alternativa ao adançamento em áreas centrais é o adançamento periférico. E se moradores da região central não gostam de ver a transformação do seu ambiente construído, ou mais prédios, mais pessoas ou mais trânsito, devem reconhecer que a transformação do ambiente natural no seu entorno está sendo devastada de forma muito mais agressiva, com uma mancha urbana de baixa densidade consumindo áreas verdes muito maiores. Esses quatro gráficos mostram a relação entre a densidade demográfica e a distância do centro de quatro cidades, Nova Iorque, Londres, Singapura e Xangai. Cidades que cresceram respondendo à demanda por uso do solo têm densidades maiores nas regiões centrais e diminuem à medida que se distanciamos do centro. É uma característica normal, já que representa a atratividade natural das áreas centrais em relação às periferias. Belo Horizonte tem uma curva de densidade quase plana, refletindo o seu espalhamento no território. Isso significa que, embora seja contraintuitivo, as densidades no contorno não são muito maiores do que no restante da cidade. Existem manchas de altas densidades longe do centro, que representam normalmente comunidades irregulares, onde ocorre a alta concentração de pessoas. Embora sejam assentamentos horizontais, são unidades pequenas, muito próximas umas das outras, e muitas vezes com famílias grandes ou até mesmo mais de uma família morando em cada habitação. Com uma cidade espraiada, uma grande quantidade de pessoas busca morar próximo às regiões centrais, mas são impossibilitadas pelos altos preços gerados pela restrição da oferta. Ainda, as periferias às vezes não conseguem acessar o mercado de trabalho nas regiões centrais, dada a inviabilidade de operar um transporte público de massa em regiões periféricas de baixa densidade. No entanto, ao invés de permitir a amplia ação da oferta nas regiões centrais, muitos tentam incentivar a chamada cidade policêntrica, o modelo ilustrado mais à direita, fazendo com que empregos sejam distribuídos nas periferias da cidade em vários pequenos centros, ao invés de permitir a concentração de empregos e moradores na região central. Esse modelo, infelizmente, é utópico e não existe na vida real, como descrito por Alain Bertot, talvez o maior urbanista vivo da atualidade. A razão de ser de uma cidade é concentrar um grande mercado de trabalho. Há múltiplos ganhos de escala ao aproximarmos pessoas diferentes com habilidades complementares, atraindo negócios que retroalimentam o mercado, gerando mais empregos. Áreas densas têm um custo de infraestrutura per capita reduzido, onde o valor é compartilhado por um grande número de pessoas. Bertot descreve que o papel do urbanista é, nessa aglomeração de pessoas que chamam de cidade, permitir que o maior número de pessoas tenha acesso ao maior número de empregos. Ainda, a gente deve lembrar que o planejador não tem o poder de determinar onde empresas e empregos serão localizados. Esses empreendedores que, por sua vez, buscam maximizar o raio de abrangência de trabalhadores que podem fazer sentido para o seu negócio. Querer distribuir empregos em múltiplos centros periféricos remete a um dos primeiros conceitos de urbanismo inventados, também o top, a chamada Cidade-Jardim, de mais de 100 anos atrás, onde a cidade seria fragmentada em pequenos núcleos urbanos interconectados ao redor de um núcleo central. Ao restringir as densidades e dividir a cidade em pedaços, se divide também o tamanho do seu mercado de trabalho. Não haveria muita diferença entre existir uma grande cidade e várias pequenas cidades, sendo contra a natureza de uma metrópole. Além disso, os próprios exemplos de Sombro e Masdar são alertas de que a infraestrutura por si só não consegue direcionar o crescimento urbano, no máximo complementar ou potencializar uma demanda por território que já é identificada. Grandes cidades contemporâneas seguem, na realidade, o modelo composto entre o monocêntrico, onde o centro é pólo-atrator predominante, e o disperso, com viagens entre subúrbios e periferias. Assim, o gestor urbano deve entender as particularidades do desenvolvimento urbano e do deslocamento da sua cidade e planejar as redes de transporte de acordo, ao invés de tentar sobrepor uma nova lógica de transporte ou de empregos, remando contra as marés de viagens intra-urbanas existentes. Voltemos à cidade real. Hoje, restrições e regulações são aplicadas sobre apenas parte da cidade, que conhecemos como cidade formal. Aqueles que não têm condições de atender tais exigências são excluídos e acabam formando assentamentos informais, as favelas alheias a qualquer tipo de planejamento, mas que estão longe de serem livres, pois os moradores não têm o direito de incorporarem essas áreas como empreendimentos formais, apenas de construírem debaixo da vista grossa do Estado. Assim, o urbanismo serve apenas para alguns, nas áreas consideradas formais, e planos normalmente ignoram aqueles que não participam dessa cidade. São pessoas que, em teoria, serão atendidas depois do plano, com algum programa habitacional específico para o qual eles devem se inscrever em filas ou sorteios. É como se o plano não estivesse afetando a vida dessas pessoas. No entanto, é a própria exigência de licenças, regras e uma série de condições para formalidade que divide a cidade em dois mundos. Ironicamente, é apenas quando regularizamos essas áreas, que reforço aqui ser uma iniciativa imprescindível e prioritária para incluirmos essa população ao acesso a serviços públicos, que aceitamos a diminuição dessas barreiras à construção e permitimos, dali então, a evolução gradual da sua qualidade de moradia. Esse resultado tem sido desenvolvido em Belo Horizonte desde a sua concepção, quando a área do contorno era restrita apenas a determinados tipos de proprietários e de moradia. Moradias irregulares eram removidas, criando a ilusão do planejamento de uma cidade ordenada na sua região central. Semelhante à situação que vemos hoje, o urbanista Flávio Vilaça relata que a área central de Belo Horizonte, na sua concepção, era rarefeita e que ainda em 1940 havia quadras inteiras vagas dentro da Avenida do Contorno. Em 1920, a maior parte dessa área urbana estava vaga, mas não foi por motivos de saturação que ela não absorveu o crescimento urbano de então. Ou seja, havia mais cidade fora da área urbana do que dentro dela, iniciando desde então o processo de espalhamento e exclusão de certos moradores às periferias. A tentativa de criar uma utopia também gera distorções, como a dispersão de empreendimentos em municípios adjacentes que possuem regras mais flexíveis. Esse efeito não apenas aumenta ainda mais a dispersão de deslocamentos e do custo de infraestrutura para conectar as extremidades urbanas, como faz com a capital que gera, de fato, essa demanda perca seus investimentos. O edifício Concórdia, à direita da imagem, é o sexto mais alto do Brasil, com 170 metros de altura, a exatos 136 metros de distância da borda administrativa de Belo Horizonte e a 9 quilômetros do centro da capital. Apenas nesses edifícios se investiu entre 350 e 400 milhões de reais e foram 6,5 bilhões de reais investidos em empreendimentos imobiliários na região de Nova Lima com a construção de dezenas de edifícios corporativos e residenciais de alto padrão com altura entre 50 e 90 metros, que, ausentes das restrições de uso do solo, talvez parte deles tenha sido feito em Belo Horizonte. Para os que gostariam, alternativamente, de também restringir o desenvolvimento desses municípios adjacentes, eu alerto que o resultado mais provável será, ora, um aumento ainda maior da informalidade e do encarecimento dos imóveis, ora, a simples perda de competitividade da região metropolitana de Belo Horizonte perante outras metrópoles brasileiras, deteriorando a sua economia. As portas da cidade não podem ser fechadas sem repercussões. Nesse cenário, não é surpreendente que o trânsito de Belo Horizonte encontre esse mau estado, dado que as distâncias para atingir as áreas periféricas são imensas, exigindo o transporte motorizado, mas espalhadas de tal forma que inviabilizam o transporte coletivo de massa. Assim como outras cidades, Belo Horizonte cresceu privilegiando o uso do carro, que ocupa grande parte das vias públicas, mas que é utilizado em apenas cerca de um terço dos deslocamentos, sendo os outros dois terços viagens a pé e de ônibus. Com ônibus presos em meio ao congestionamento, o tempo médio de viagens de ônibus é cerca do dobro das viagens feitas de carro, que já ultrapassam uma hora. Em ruas já lotadas de carros, e não diferente de outras cidades brasileiras, ainda se subsidia mais uma vez o automóvel ao permitir o estacionamento grátis em vias públicas, ocupando espaço valioso e escasso que poderia ser utilizado para melhorar a mobilidade urbana da cidade. Mesmo o ar é coberto por parquímetros, tem preços reduzidos, muito inferiores a restacionamentos privados. Esse delta de valor é, no mínimo, uma renúncia fiscal de prefeituras para privilegiar aqueles que andam de carro em detrimento aos demais. Não é preciso de tecnologia para corrigir essa distorção. Enquanto isso, as calçadas, as vias dos pedestres, também excedem menos atenção que as vias rodoviárias. E fora do controle do poder público, nesse estranho misto entre público e manutenção privada que temos no Brasil, não tem continuidade, não tem a manutenção de um padrão adequado ou mesmo a integração com o restante da caixa de ar. Em busca de alternativas, serviços de transporte emergem espontaneamente na cidade. No entanto, historicamente, se viu a coibição do que chamamos justamente de transporte alternativo, que nada mais é do que pequenos empreendedores ofertando serviços de transporte coletivo em rotas que passageiros gostariam de fazer. Muitas vezes, esses empreendedores atendem comunidades periféricas que não têm acesso ao sistema de transporte público de massa e que também não têm recursos para comprar um automóvel. Alguns alegam que esses perueiros são controlados por milícias. No entanto, se assim forem, apenas são por serem excluídos ao mercado negro ilegal. Não há nada intrínseco a uma van que a torne objeto do crime organizado. Alguns dizem que esses perueiros quebrariam o sistema de transporte coletivo de massa ao estar providenciando alternativas. Pergunto, o carro já não é uma alternativa? Disponível, então, apenas para aqueles que têm condições financeiras? E se carros estão congestionando as vias e tirando pessoas do sistema de transporte coletivo, por que não os proibimos também para manter a tal viabilidade do sistema? É uma lógica que não se sustenta. As principais entidades de estudo de mobilidade do mundo orientam no sentido contrário, de pensar em como regularizar e adequar esse meio de transporte, hoje informal, à malha formal de transporte. Um formato que pode ser extremamente eficiente, de baixo custo, ausente de subsídios, principalmente em cidades que cresceram como Belo Horizonte, atendendo com maior capacidade periferias que não sustentam transporte de massa. Assim como a busca por alternativa de moradia nas favelas, na ausência de alternativas seguras de mobilidade, as pessoas buscam o que lhes resta. No caso, transporte alternativo e motocicletas estão relacionadas a mais da metade das mortes no trânsito de Belo Horizonte. Felizmente, ainda não estamos discutindo a proibição das motos, talvez pela comunidade que o serviço de entrega imediato tenha oferecido à parte da população. Mas precisamos discutir imediatamente como tornar esse modo de transporte mais seguro. Algumas cidades conseguem equilibrar crescimento demográfico com acessibilidade à moradia e redes de transporte. E eu vou citar aqui o caso de Tóquio. Tóquio não é uma cidade ordenada. É uma cidade que funciona. A sua organização territorial lembra muitas vezes o próprio crescimento periférico de cidades brasileiras ou da própria Belo Horizonte. Mas esse desenvolvimento não é irregular ou informal. É como é no Brasil. Mas sim parte da característica da cidade formal. Em Tóquio, a relativa pouca regulação sobre o uso do solo em relação a usos, taxas de ocupação, exigências de vagas de garagem ou padrões mínimos construtivos. Dado que a cidade passou por terremotos e bombardeios, reconstruindo-se várias vezes e entendendo que uma realidade não era possível exigir uma moradia de primeiro mundo em uma situação de pobreza e calamidade pública. O que torna as edificações de Tóquio de alta qualidade não é a regulação que incide sobre elas, mas sim a riqueza atingida pela sua população, que nem sempre foi rica. A lição serve para o Brasil. Temos que aceitar que exigir a construção de vagas de garagem, recusos de agerdinamento, telhados verdes ou limites de adensamento não fará com que as nossas favelas milagrosamente se tornem a Suíça. Apenas dificultará o acesso de boa parte da população ao mercado formal, onde a entrada em filas para buscar assistência de moradia do poder público não é uma opção, é uma necessidade. Tóquio também entende que é necessário ampliar a oferta habitacional para permitir a acessibilidade. Em uma cidade semelhante ao tamanho de São Paulo, Tóquio constrói quase cinco vezes o número de unidades de moradia que São Paulo constrói por ano, apesar de já ter um estoque de moradia muito melhor consolidado. Esse é um dos principais motivos pelo qual Tóquio atinge um resultado surpreendente, ser uma grande metrópole em crescimento, com níveis de acessibilidade à moradia muito positivos comparados com outras cidades globais. Tóquio é a quarta cidade nesse gráfico de baixo para cima. Tóquio suportou esse desenvolvimento urbano não regulando intensamente seus lotes privados, mas através de investimentos de infraestrutura pública. No Brasil, fazemos o contrário. Regulamos lotes privados e investimos pouco em infraestrutura. Por exemplo, delegamos a solução de drenagem urbana para o proprietário do lote, exigindo parâmetros como taxa de ocupação e recuso de agendamento raramente respeitados e dificilmente fiscalizados. Enquanto isso, Tóquio vê a drenagem como problema de natureza pública, que exige soluções em escala, investindo pesadamente num sofisticado sistema de cisternas subterrâneas contra inundações como a da Fó. No Brasil, Goiânia é um caso interessante e pouco falado. Voltando a esse gráfico, a gente vê que, mesmo crescendo rapidamente, a cidade tem os melhores índices de acessibilidade de moradia. Goiânia está mais embaixo desse gráfico. Goiânia não possui limites de adensamento ou altura na sua região central. E talvez exatamente por isso, é um dos mercados imobiliários mais acessíveis entre as grandes capitais. E também com o menor percentual da população morando em favelas. Cerca de 0,25% comparado a 11% aqui em Belo Horizonte e mais de 10% no resto do país. Edifícios de 30 a 40 andares são vistos com frequência subindo na região central. E a cidade recentemente inaugurou um edifício de 50 andares e 190 metros, o edifício Orion, por um momento o mais alto do Brasil. Falando em cidades inteligentes, em Goiânia também foi recentemente lançado um sistema de vans chamado CityBus 2.0, serviço que possui vans com rotas dinâmicas e chamadas por aplicativo. O sistema usa tecnologia israelense e opera em várias cidades do mundo, inclusive em Nova York, provando que peruas não precisam estar associadas a milícias. Belo Horizonte agora tem um novo plano diretor que com boas intenções tenta implementar a teoria das múltiplas centralidades. E apesar de permitir o adensamento nos chamados corredores de transporte, diminuirá o potencial construtivo permitido da cidade como um todo. Em artigo que colterei para a revista da Agência da Região Metropolitana de Belo Horizonte com o economista e urbanista Tiago Jardim, aqui presente, que também contribuiu com uma série de gráficos e dados para essa apresentação, alertamos para as principais consequências urbanas e econômicas para a região metropolitana como um todo. Lúcio Costa, o urbanista responsável por Brasília, tem uma frase um tanto irônica, que a única coisa do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. Planos diretores no Brasil são feitos a cada dez anos e quase sem exceção, a cada dez anos olhamos para a cidade apenas para ver o fracasso do plano elaborado dez anos antes. Raramente se assume a responsabilidade pelos erros, alegando simplesmente que a cidade não reagiu da forma que esperávamos. O urbanismo, no entanto, deve ser feito como gestão urbana, acompanhando indicadores específicos diariamente e não esperando dez anos para observar os resultados. Com esse novo plano recentemente aprovado em Belo Horizonte, faço aqui um pedido para selecionarem métricas essenciais, como indicadores de acessibilidade à moradia e tempos de viagem na região metropolitana. O que mostro aqui, por exemplo, é um gráfico mostrando como os preços de imóveis cresceram mais que a renda dos trabalhadores na cidade entre 2009 e 2016, piorando a acessibilidade à moradia na cidade. E certamente o plano diretor vigente nesse período influenciou para esse resultado. Esse efeito só não é superior porque parte da demanda está sendo atendida fora da cidade ou então irregularmente, com dados que não são registrados pelo índice. O sucesso do plano recém-implementado também não deve ser avaliado subjetivamente, mas na melhoria desses indicadores selecionados ao longo do tempo. Se tais indicadores ao longo da próxima década também servirão para alertar os gestores de que se estiverem piorando, o plano deve ser alterado, sem esperar mais uma vez que a cidade vá se moldar aos desejos do planejador e novamente fracassando. Eu acredito que é um mérito em conseguir aprovar o plano diretor no sentido de uma conquista política, de alinhar interesses dispersos em torno de um objetivo em comum para a cidade. No entanto, o que mais deve ser celebrado é a mudança na cidade de fato, a cidade real, e não o que escrevemos num pedaço de papel. Com essa mensagem que eu venho aqui de outra cidade, de outro estado, não para criticar o trabalho que vem sendo feito por aqui, mas como um chamado do que tipo de prioridade devemos ter em relação às nossas cidades. É uma mensagem que eu não faço apenas para Belo Horizonte, mas para a grande maioria das cidades brasileiras que enfrentam dificuldades urbanas semelhantes. Termino aqui com uma imagem de um dos morros da minha própria cidade natal, de Porto Alegre, que tem um dos planos diretores mais restritivos do país, se não o mais restritivo entre as grandes capitais brasileiras, e que talvez por isso também tenha um alto nível de favelas, apesar da sua alta renda per capita. E talvez por isso também se encontre em um cenário tão grave de estagnação econômica. A fuga de talentos que ocorre hoje em Porto Alegre, cuja população não cresce há 15 anos, não é algo que eu gostaria que se repetisse aqui em Belo Horizonte. Com isso, o desejo de sucesso para o desenvolvimento urbano da região metropolitana de Belo Horizonte, por uma cidade mais acessível, humana, diversa e dinâmica, e agradeço pela oportunidade de falar para vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigado.